Olá pessoal, o meu nome é Ari Ronda, hoje estamos aqui mais uma vez Desculpa aí pelos vídeos que eu postei, pessoal Hoje vamos falar sobre o palhaço daqui de Angola Como é que eles são, como é que é os palhaços É muito diferente dos palhaços dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia Os palhaços daqui de Angola, dentro dele não tem nada, não existe uma pessoa É movido por alguns espíritos E sem mais enrolação, para não perder aí visualizações, vamos por vídeo Mas não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que aconteça daqui de Angola E os fatos e as curiosidades sobre as tradições e o estilo de vida Vamos por vídeo, pessoal E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A moto, o telefone, nós, antes da aparição do telefone mobile, sim, porque nós temos essa força, com uma estatua sacrada, eu prendo uma estatua e alguém também prende uma outra lá-bas e se comunica. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone. A moto, o telefone, antes da aparição do telefone.